15 busca homenagear os trabalhadores que atuam na educação nos primeiros anos do ensino fundamental e enfrentam desafios cada vez maiores. Para discutir estes desafios, entender um pouco mais sobre esta linda profissão, Patriota Júnior chega agora ao vivo no JC. Fala um pouquinho pra gente sobre essa data tão importante, Patriota. Oi Ana, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Jornal da Cidade. A Cidade é uma data importante, né, de uma profissão importante também, né, o pedagogo tendo em vista, né, os principais desafios hoje enfrentados no mundo da educação, as inovações tecnológicas. É um profissional que tem acompanhado também essas mudanças e se aperfeiçoado, né. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Diana Assis, que é professora do curso de Pedagogia da Uninasal Caruaru. Diana, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Começa explicando pra gente qual a principal função de um pedagogo. Bom dia a todos e a todas. A principal função do pedagogo, eu posso dizer, da pedagogia enquanto ciência da educação. Enquanto esse grande guarda-chuva, onde estão as demais licenciaturas. E o pedagogo é o profissional que tanto atua na sala de aula, no ambiente escolar, como no ambiente não escolar. Então a função do pedagogo é desde a parte da prática, da docência, a parte do método científico, do próprio entendimento dessa didática, né. A pedagogia, ela perpassa diversos setores, porque a educação, ela não se restringe apenas ao ambiente escolar, mas sim em todo o contexto social. Hoje o pedagogo, ele tem que acompanhar as principais tendências, né, do mundo da educação, né. Quais as principais? Isso, o pedagogo é o professor como um todo, né, e o pedagogo ainda mais tem que estar antenado às principais tendências nessa era tecnológica, a inovação educacional, trazendo, alinhando o método tradicional também, as tendências mais progressistas, tecnológicas, sabendo lidar com esse contexto novo da tecnologia como um todo, né. A educação no Brasil, ela vem cheia de desafios, né, nessa década, ainda mais, né, com os avanços da tecnologia. Quais seriam esses desafios principais? Um dos principais desafios é justamente de lançar para o contexto da educação, da atuação do professor, toda a responsabilidade para o educar, onde essa parceria, ela deve estar entre família, escola, então, dentro da prática docente do professor, de conseguir alinhar os métodos tecnológicos, a sua prática de ensino mais tradicional, e a poder não dispensar, desprezar os recursos tecnológicos, o celular, mas a utilizá-los enquanto uma ferramenta didática na sala de aula, sabendo alinhar os dois, porque vivemos nesse contexto da inteligência artificial, de tudo muito prático, tudo na palma das nossas mãos, e isso muitas vezes faz com que as pessoas deixem da prática mesmo do pensar, do refletir, de ter uma criticidade no pensamento. Então, um dos papéis principais do pedagogo, enquanto educador, é trabalhar essa prática educacional reflexiva, crítica, para que o sujeito, o cidadão, se reconheça enquanto meio, parte do contexto social, possa, de fato, crescer na criticidade, no conhecimento também. Depois da pandemia, também, aconteceram muitas mudanças, Diana? Essa é a percepção de vocês do meio? Sim, depois da pandemia, assim, nada mais voltou ao que era. Antes, muitos profissionais da educação não tinham tanta habilidade a lidar com os recursos digitais, e no contexto pandêmico foi uma das nossas principais ferramentas para que a educação escolar, principalmente, ela se desse. Então, é um desafio constante, né? A gente não pode, acabou a pandemia, tchau celular, tchau recurso tecnológico, pelo contrário. Temos que fazer uso dos recursos que já estavam sendo utilizados no contexto pandêmico, mas também trabalhando esse tempo de qualidade do uso da tecnologia, um uso com qualidade. Perfeito, obrigado, Diana Assis, professora do curso de pedagogia da Uninasal Caruaru. Parabéns para a Diana, também para todos os pedagogos, né, que estão aí acompanhando a Rádio Cidade, né, por esse dia tão importante. Eu volto com você, Ana. Valeu, patriota! Se não fosse essa classe, essa classe...